Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta quarta-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Pois não, senhor presidente. Ata da 55ª sessão ordinária, 20 de junho de 2017. Aos 20 dias do mês de junho de 2017, no plenário do Centro Legislativo, presidente Elie Balcuri, a hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelos senhores deputado Plauto Miró, primeiro secretário, e Jonas Guimarães, segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 55ª sessão ordinária da 30ª sessão legislativa da 18ª legislatura, passando ao senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 54, de 19 de 16 de 2017, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente que, por proposição do deputado Adhemar Traiano, foi destinado ao lançamento do aplicativo para smartphone, agora é lei Paraná. Após o registro da presença dos convidados pelo senhor mestre de cerimônias, o senhor presidente discorreu sobre o aplicativo e suas aplicabilidades, e ainda concedeu a palavra aos senhores. Cláudia Silvano, diretora do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, e doutor Márcio Zé Tocas, secretário da Associação dos Magistrados do Paraná, a MAPAR. Concluídos os pronunciamentos, o senhor presidente suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. Reaberta a sessão, o senhor presidente concedeu a palavra do horário do pequeno expediente aos deputados Recalcate, Usain Bacri, Luiz Coite e Márcio Pacheco. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados professor Lemos, que foi aparteado pelo deputado Nelson Herce e Márcio Pacheco. Alexandre Guimarães, Tião Medeiros, que foi aparteado pelo deputado Nelson Justos. Deputado Schiavinato, que foi aparteado pelo deputado Márcio Pacheco, Tadeu Veneri e deputado Stavro Lemos. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes Amara Lima e Vandaroujo e Pérez de Mello. Foram apoiados os projetos expedientes, foram aprovados os instantes do conselho do horário do dia. Discussão única do veto de 2017, que recebeu o requerimento aprovado pelo plenário, e foi retirada a pauta por quatro sessões. Foi adiado na forma regimental o requerimento do Márcio Pacheco e demais senhores protocolados sobre o número 30, 20 e barra 2017. Os demais requerimentos foram aprovados e os requerimentos foram devidamente despachados. Nada mais havendo tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma sessão ordinária para a quarta-feira, 21 de junho, horário regimental. Levante-se a sessão, assim lavou-se a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente, primeiro secretário da ata, sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 58 minutos, registrada a presença de 51 parlamentares. Em discussão a presente ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o primeiro secretário e seu expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Ofícios números 2556, 2578, 2614, 2682 e 2681 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 2644 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Evandro Araújo. Ofício número 2591 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria dos deputados Felipe Franciscini, Tião Medeiros e Márcio Paulic. Ofício número 2574 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado delegado Recalcate. Ofício número 2575 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Francisco Bir. Ofício número 2647 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Tadeu Veneri. Ofício número 278 de 2017 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Hélio Rusch. E ofício número 2656 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Péricles de Mello. Seria isso, senhor presidente. Vamos ao horário do pequeno expediente. Nós não temos nenhum orador escrito no pequeno expediente, não temos orador escrito no grande expediente. Também nas lideranças, nós não temos oradores escritos. Agora vamos ao horário da liderança do governo. Liderança do governo. Vou zerar o painel para fazer o registro de presença e anunciar o último orador. Consulto se haverá orador no horário da liderança da oposição. Não tem orador também. Nós vamos, então, à hora do dia. Eu, se vossa excelência permitir, eu uso a liderança do governo. Apenas para... Deputado, eu já havia anunciado a liderança do governo e acabei de anunciar a liderança da oposição. Eu vou rasgar o regimento, eu não posso. Então, lamentavelmente, não posso permitir que vossa excelência use o horário nesse momento. Ordem do dia. Presidente, eu... Pela ordem, deputado Hélio Rocha. Eu concordo com a vossa excelência, realmente passou despercebido. Me comunicaram agora que a vossa excelência já havia chamado a liderança do governo, já que o deputado Romanelli não está presente e nem o deputado Usenbach. E a liderança da oposição também não faz uso da palavra. Mas eu faço uma consulta, vossa excelência, presidente. Pela hora, senhor presidente. Eu faço uma... Só para restabelecer... Pela ordem, deputado Pastor Pradzic. O deputado Usenbach está ocupando a segunda secretaria. Exato. Para corrigir, vossa excelência, muito respeitosamente. Ah, isso. Eu agradeço, deputado Pastor Edson, até pela informação e peço desculpa, deputado Usenbach, que está aqui na segunda secretaria. Deputado Hélio, é questão de ordem. Eu indago a vossa excelência apenas o seguinte. Ontem, alguém fez uma questão de órgão e perguntou se a sessão de quartas-feiras seria de manhã ou a parte da tarde. Eu entendi que a vossa excelência deixou muito claro que a sessão seria na parte da tarde. Ela acontece excepcionalmente na parte da manhã, quando há um feriado ou força por outro motivo. É isso que eu entendi por parte da vossa excelência? Exatamente isso. Já ontem eu havia informado que no mês de maio nós fizemos as sessões ordinárias na quarta pela manhã, em função da instalação do painel. A partir de agora, as sessões serão quartas-feiras à tarde, com raras exceções, se houver um feriado que antecipe a sessão. Então, está respondida a questão de órgão. Presidente, só para consultar ainda a vossa excelência, que me deu um motivo até de perguntar. Ontem, no item número 9, eu votei e o meu nome não apareceu. O justo fica em meu voto. Está registrado, deputado. Mas eu sei que ficou registrado. Eu consulto a vossa excelência, se serão trocados esses equipamentos. Já que você é um painel novo aqui na Assembleia, muito bonito, por sinal, eu consulto a vossa excelência, quando é que será trocado esse equipamento. Nós vamos trocar em julho, já está organizado. Deputado Tadeu. Eu vou usar o horário da posição, senhor presidente. Deputado Tadeu, eu já havia anunciado, lamentavelmente, e já anunciei a hora do dia. Vamos à hora do dia. Projeto que necessita apoiamento. Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do desejo de ser doador de órgãos na CNH, carteira nacional de habilitação, emitida no estado do Paraná. Deputados que apoiam, permanecem cristão, os contratos que estão manifestos. Apoiado. Item 1 da ordem do dia. Redação final. Redação final do projeto 144. Deputados que aprovam, permanecem cristão, os contratos que estão manifestos. Aprovado. Item número... Item número 2. Discussão do projeto de lei 703. Autoria do deputado Nereu Moura. Instituição da campanha permanente de orientação, conscientização, prevenção e combates à dependência tecnológica. Vamos submeter a apreciação nesse turno, o substitutivo geral aprovado em segunda discussão. Pela ordem do deputado Romanelli. A mim parece o seguinte, o enunciado desse projeto, excelência, do item número 2, não era diferente, não foi alterado aqui na ordem do dia? Deputado Romanelli, na verdade, ele foi alterado em função do substitutivo. Geral. Mas eu... Ele recebeu um substitutivo geral que alterou a emenda. Alguma dúvida ainda? Não, é quase inédito isso, mas enfim, eu agradeço que a mesa tenha me informado. Aí, vou cobrar dos meus assessores. Não, a cobrança é que a mesa não informou o líder. Em votação. Votando. Mas foi votado, não é? Não sei, alguma coisa. Não, eles alteraram a emenda que foi aprovado em segunda discussão. Não é, deu. Não, não. Pode alterar, pode alterar depois de aprovada a redação final. O que que aconteceu? Não vamos deixar. Eu não vou deixar. Não, é bom para você, mas é rápido. É, na verdade, é o meu que é. Senhora da votação. 36 votos, sim. Está aprovado o substitutivo geral. Item número 3. Discussão do projeto de lei 478. Autoria do deputado Hélio Rusch. Declara de utilidade pública ação social beneficente de Guaíra, com sede de forma no município de Guaíra. É discussão. É votação. Votando. Pedimos o voto, sim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Rasca. Só para convidar os deputados, senhor presidente. Domingo, nós faremos a primeira pedalada pela disposição do Rio Belém. É uma atividade do meu gabinete e do gabinete do vereador Goura, de Curitiba, que o senhor conhece, cicloativista. Nós vamos fazer essa caminhada e vamos sair daqui da frente, do centro cívico, às 9 da manhã. Então, os deputados que estiverem aqui e não estiverem no interior e quiserem dar uma pedalada, bicicleta, nós temos sobrando, para que eles possam ser utilizadas por eles. Então, o convite que eu faço aos deputados e deputadas, primeira pedalada pela disposição do Rio Belém, no domingo próximo agora. Muito boa essa iniciativa e eu já designo o deputado Franceschini para me representar. Senhor presidente, só para fazer uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Adel. Deputado Romanelli, eu não sei, eu faço ao senhor, presidente, porque o senhor falou que nós vamos mudar vários equipamentos aqui. Eu não sei se os gabinetes receberam, no início da sessão, aquela chamada que normalmente é feita pela campainha. Essa campainha, não sei se tocou no seu gabinete, mas não tocou em nenhum gabinete. Eu estou falando porque eu cheguei aqui antes, mas não tocou nos outros gabinetes. O deputado que está aqui ao meu lado, inclusive, está falando isso. Talvez a gente tenha que trocar também a campainha quando for feito esse processo todo. Eu lamento, deputado Adel, que infelizmente tem momentos que a campainha não funciona. Agora, nós temos um horário regimental. Portanto, no horário regimental, o parlamentar tem que estar aqui no plenário. Não, ninguém está contestando isso, senhor presidente. No horário regimental, nós temos pleno acordo. Só estou dizendo que é de praxe, inclusive, quando há interesse em votações, que se chamem de deputados. Aliás, V. Exª, inclusive, faz um apelo, muitas vezes, no plenário, para que os deputados deixem para votar. Eu acho que tem que ser sempre a mesma coisa. Não pode ser quando há interesse... Vamos fazer isso. Eu lamento, mas a campainha aqui também tem dias que não funciona. Não é nem por má vontade. Tudo bem. Nós vamos apresentar uma moção de repúdio à campainha. Vamos apurar os votos. Encerrada a votação. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 4. Segundo a discussão do projeto de lei 493, o projeto recebeu a emenda e retorna à CCJ. Item número 5. Segundo a discussão do projeto de lei 197, a autoria do deputado Nelson Luerce, concede o título de utilidade pública à associação... Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, concede no município de Piraí do Sul. Em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Nelson Luerce. Eu só quero deixar registrado aqui a importância dessa utilidade pública para a PAC de Piraí do Sul. Inclusive, já pedi escusas ao deputado Paulique, porque eu não tenho base eleitoral lá, mas foi a pedido da doutora Branca, a pedido de outros magistrados, que nós apresentamos esse projeto de lei por entender que ele é importantíssimo. Então, fica aqui o meu agradecimento já pela aprovação, primeira discussão, e tenho certeza que também será apreciado e votado e aprovado hoje. Obrigado. Vamos à votação. Votando. Senhores deputados, enquanto votam... Pedimos o voto, sim. Enquanto os senhores votam e as deputadas, eu gostaria de que todos os parlamentares também divulgassem esse aplicativo de ontem, porque a repercussão em todo o Paraná e no Brasil, portais de repercussão nacional, fizeram questão de noticiar esse aplicativo. E, além das 140, nós já estamos preparando mais 160 leis que estarão nesse aplicativo. Senhor presidente, não seja pela ordem, mas apenas para corroborar com a afirmação de Vossa Excelência e confirmar que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná está no caminho certo. Ainda hoje foi noticiado que o Estado do Paraná é o segundo Estado mais envolvido com tecnologia, perdendo apenas para São Paulo. Então, eu acredito que, de fato, é uma ferramenta extremamente útil para o cidadão paranaense, que é o nosso objetivo, servir o cidadão paranaense. Agradeço a sua intervenção, deputado. Alô, deputado pela ordem, apenas. Deputado Márcio Paulo, pela ordem. Eu só quero fazer, quero parabenizar a nossa jornalista Cátia Chagas, que a gente sabe que ela foi uma das proponentes, uma das que realmente organizou e desenvolveu esse aplicativo. Então, parabéns à casa, parabéns por esse aplicativo que mostra a modernidade aqui da Assembleia. E nós vamos fazer de tudo para poder divulgar, inclusive, aos domingos, das 11h30 às 11h40, eu tenho um espaço na maior rede de rádios que tem aqui do Paraná, que é a Rádio T, são 26 rádios, e nós estaremos divulgando todas as leis e também falando de quais são os deputados, que agora é o Tá na Lei, é a Lei no Paraná. Então, está de parabéns à Assembleia, parabéns também ao presidente. Deputado Guto. Presidente, eu gostaria também de fazer coro a divulgação desse novo aplicativo, porque, de fato, há um hiato entre a sociedade e os parlamentos. Se os parlamentos não se modernizarem, não estiverem próximos do cidadão e a proximidade das mais diferentes formas, pode ser através do aplicativo, do serviço, vai ser difícil explicar à população, vai ser difícil compreender o papel do legislativo na democracia. Na democracia, o legislativo tem um papel fundamental, justamente no debate, justamente na construção, na moderação dos assuntos importantes. E esse instrumento, importante enaltecer o trabalho da Cátia, toda a equipe, há um custo baixíssimo, praticamente utilizando todas as ferramentas aqui dessa casa, um instrumento fantástico de consulta ao cidadão. Porque o que não aguentamos mais, não é possível mais, é a lei que não pega. É lei, tem que ser cumprida. E esse aplicativo vai poder fornecer à população os direitos e os deveres. Muito obrigado. Senhor Presidente, pela ordem, quero fazer o agradecimento a todos os deputados que estiveram presentes na audiência pública de hoje de manhã, que diziam a respeito à possível extinção das ondas eleitorais no Estado do Paraná. Ao deputado Tercílio Turini, ao Tiago Amaral, ao Evandro Araújo, ao Cláudio Palozzi, ao Recalcate, ao deputado Nerelde Moura, ao deputado Nelson Luerce, ao Guto Silva, ao Luiz Cláudio Romanelli, ao SEMBACRE, e agradecer a honrosa presença do desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Adalberto Jorge Xisto Pereira, ao desembargador Luiz Taraô Oyama, vice-presidente do TRE, ao doutor Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, aos palestrantes Moisés Pessuti, ao palestrante Guilherme Gonçalves e ao presidente da Associação dos Municípios do Estado do Paraná, Marcel Miqueleto. Quero colocar aqui que foram tiradas quatro propostas, uma que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná faça uma manifestação favorável em desfavor às medidas, às resoluções 23.512 e a 23.520 que visam a extinção de cerca de 100 zonas, 80 zonas eleitorais no Estado do Paraná. E uma outra proposta do advogado Guilherme Gonçalves, que o Estado do Paraná, através da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, que os diretórios nacionais dos partidos políticos devam ingressar na ação direta de inconstitucionalidade. Deputado Corte, eu lamento, mas isso não é questão de ordem. Enfim, agradeço a todos que participaram na audiência pública. Muito obrigado. Vamos à apuração dos votos. Votação encerrada. 42 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 6, discussão única do veto número 10 ao projeto de lei de 525, autoria da deputada Maria Vitória. proíbe a venda, oferta, fornecimento ou entrega de clorofórmio éter antirespingo de solda sem silicone, solvente de tinta, benzina, fenol, a menores de 18 anos e a outras providências. Tem discussão. Para encaminhar, deputado Romanelli. Sr. Presidente, eu quero encaminhar o presidente Veto, porque, no mérito, a questão, na verdade, é assim. o Poder Executivo informa que opôs um veto por considerar o contrário interesse público em razão dos motivos adiante expostos. O projeto, ele visa proibir a venda, a oferta, o fornecimento ou a entrega de clorofórmio, éter, antirespingo de solda sem silicone, solvente de tinta, benzina e fenol, a menores de 18 anos e da outras providências. O que ocorre é que o não acolhimento ao projeto de lei, em comento, decorre de pronunciamento que foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde, CESA, e que fez uma manifestação contrária a propostas no seguinte termo, ou seja, o clorofórmio, o étero, a benzina, são substâncias já controladas pela Vigilância Sanitária, constando da lista D2, lista de insumos químicos utilizados para fabricação e sínteses de entorpecentes e ou psicotrópicos e estão também sujeitos ao controle do Ministério da Justiça. E aí vai destacando cada um deles aqui como já é regrado. No caso do projeto Intela, o governo entende que não há como, que são vários os tipos de estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto, não é possível definir qual órgão será o responsável por fazer cumprir a lei em pauta. Então, a questão, na verdade, é que o tema já está sendo regulado pelas diversas instâncias, no caso, da Vigilância Sanitária. Então, o meu voto, o pedido do voto que faço pela liderança do governo é pela manutenção do veto, pedindo que as senhoras e senhores deputados votem com a expressão sim. Para encaminhar, deputado Tadeu. Senhor presidente, eu encaminho, na verdade, também, como foi feito aqui para o deputado Romanelli, no sentido de nós votarmos pela manutenção do veto, por quê? E eu já disse isso aos senhores deputados da oposição. Deputado Romanelli, quando nós votamos esse projeto na CCJ, eu havia feito um questionamento. O projeto VETA, o projeto que foi aprovado aqui, VETA oferta de fornecimento e entrega de clorofórmio, éter, antirespingo de solda, sem silicone, solvente de tinta, benzina, fenol, há menores de 18 anos e da autoprovidência. Vossa excelência, talvez lembre que eu perguntei por que nós estávamos aprovando na CCJ um projeto que originariamente já é proibido. Não é autorizado que se venda a menores de 18 anos esses produtos. Então eu estou só fazendo essa consideração porque normalmente nós temos votado aqui contra os vetos do governador. Eu não estou colocando que a oposição irá votar contra o veto porque cada um, nós não discutimos, cada um irá votar conforme a sua consciência. Mas eu vou votar contra, deputado Romanelli, senhor deputado, porque quando nós votamos na CCJ, eu já falei, não há como nós começarmos a apresentar projeto para proibir aquilo que já é proibido. Nós estamos sendo redundantes em algumas coisas. E aí vem o veto. Então, para ser coerente, eu votei contra a CCJ, votei contra o plenário e vou votar a favor do veto para que o veto seja mantido porque não há que se proibir aquilo que já é proibido. Vamos à votação. Deputados favoráveis ao veto. A manutenção do veto, voto com a expressão sim. Os contrários com a expressão não. Votando. Peço voto sim. Pedimos o voto sim. Deputado Márcio, o senhor vota aí. Márcio Paulic, não está? Eu vou encerrar a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 37 votos sim, um não. Está mantido o veto. Requerimento, com sua discussão adiada, requerimento de vários senhores deputados, requer envio de pedido de informações da diretoria-geral do DR sobre obras da BR-277, no município de Guarapava e Foz do Iguaçu. Presidente, questão de ordem apenas. Questão de ordem, deputado Guto. Nós estamos hoje vivendo um momento importante de divulgação do aplicativo, mas quero pedir aos nossos colegas, deputado Plauto, deputado Traiano, nós não temos dificuldade de acesso à internet aqui em plenário e o pessoal da comunicação. Então é importante, eu sei que está em tramitação, tem processo de licitação, é muito importante para que a gente possa ter instrumento para fazer as consultas A promessa do nosso diretor-geral faz parte de toda a estrutura que está sendo montada. É de que essa semana a gente possa ter, porque está sendo feita a fiação embaixo do... Eu sei que a imprensa também tem reclamado e é verdade. Então, eu imagino que já no início da semana que vem a gente tenha resolvido esse problema. Pela ordem, deputado Tadeu. Eu não quero, senhor presidente, eu não quero fazer que nenhum tipo de intervenção que não seja regimental, mas também não gostaria de me inscrever nas explicações pessoais. Como eu perdi o horário, eu vou depois comunicar, eu já fiz isso ao deputado Romanelli, sobre a visita que nós fizemos hoje a uma escola e está faltando merenda, mas eu faço isso na segunda-feira para que nós não tenhamos aqui nenhum tipo de intervenção que não seja regimental. Ok. Vamos, então... Senhor presidente, me permite encaminhar aqui a relação do... O requerimento? Pois não. Senhor, perfeitamente, senhora. A senhora se encaminha. Senhor presidente, o presente requerimento de autoria de diversos deputados, aqui pelo menos o deputado Márcio Pacheco e Schiavinato, lemos Ademir Bier, Adelino e Nereu Moura, é um requerimento que a mim parece até poderia ter sido esclarecido pela CPI que foi feita nessa casa. em relação às obras da Eco Cataratas, que é a concessionária que é requerida aqui. De qualquer forma, senhor presidente, eu entendo que o tema é um tema de relevante interesse público. Encaminhamos favoravelmente a aprovação do requerimento para que os autores possam ser informados e ao mesmo tempo creio que é muito válido que essa informação seja ela difundida entre todos os membros dessa casa, até porque nós sabemos as concessões de pedágio terminam em 2021, dessas atuais concessões. E nós temos visto um enorme esforço feito pelo governador Beto Richa para fazer com que as empresas cumpram minimamente os cronogramas, porque elas durante anos não executaram nenhuma obra e agora estão executando. Mas mesmo assim nós temos aqui concessionárias e concessionárias, porque algumas se recusam a fazer as obras. Então o problema que nós temos com as concessionárias ele continua grave, esse trecho mesmo aqui que se refere aos deputados, a mim parece o Paraná não ter ainda duplicada a espinha dorsal que é a BR-277 e pior, nem previsão de duplicação nós temos, por quê? Porque esse contrato de pedágio foi o pior contrato feito na história do país, do país, seguramente do país. Então o fato que essa, especialmente aqui é com o Catalhado, de Caminhos do Paraná, pega esse grande trecho da BR-277, nem previsão de duplicação nós temos e olha, infelizmente lá na origem do contrato já não tinha essa previsão e ainda depois foi retirado um trecho de Foz do Iguaçu, enfim, das complexidades todas. Então nós encaminhamos favoravelmente, mas vou lhe dizer, presidente, nós vamos ter problemas muito graves nos próximos anos com verdadeiro apagão logístico no Estado por conta que as concessionárias teriam que realizar obras, nós temos problemas graves, vejam o acidente e encaminhe essa questão desse requerimento, dando como exemplo o que nós aprovamos aqui ontem, aliás, um projeto de lei que o deputado do Luiz Carlos Martins aprovou na CCJ, apresentou na CCJ, o projeto ele é inconstitucional por quê? Porque, claro, ele gera novas obrigações e o venho famoso a história do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas veja, não ter sido prevista ter uma terceira ou quarta faixa no trecho que vai de Curitiba a São Luís do Purnan, claro, na ida e volta, na pista toda duplicada, reconheçamos aqui, desconhecer a realidade da dinâmica da nossa economia, do Paraná, do grande fluxo de veículos que temos para o Porto e Paranaguá e para todas as outras regiões, a região sul do Brasil. Estou dizendo isso porque eu creio que essa questão do setor rodoviário do Paraná é da maior gravidade. Eu ouvi a ontem, deputado Traiano, o senhor ainda me falando sobre a questão da PR-280, que junto com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, nós discutimos a problemática da PR-280 lá na região sul-oeste. Eu não sou deputado da região sul-oeste, mas os problemas da região sul-oeste são um problema de todos nós, paranaenses. Como é problema dos deputados da região sul-oeste, o problema grave que nós temos lá na PR-92, no Norte Pioneiro, com o grande volume de tráfego que nós temos e que não conseguimos ter, obviamente, recursos para fazer a duplicação. Eu estou colocando esses temas porque nós estamos lá com a duplicação da BR-369 entre Jataizinho e Cornelio Procopio, que a concessionária ficou de começar em março, agosto de 2016 e até hoje, na verdade, de todos os movimentos que foram feitos, até hoje, a concessionária não iniciou a duplicação. Eu coloco essas questões porque a mim parece que esse tema que envolve as rodovias do Paraná é um tema que essa casa aqui tem que se debruçar porque talvez seja de todas as questões do ponto de vista da logística a mais importante que nós temos que tratar porque ela, obviamente, definirá o futuro e todo dia a vida das pessoas é que está em risco nessas estradas. Como, aliás, um dos problemas que tem que ser analisado é o excesso de velocidade das carretas e caminhões nas rodovias. Nós temos que chamar aqui a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, ver quais são as medidas que estão sendo adotadas porque os veículos, os caminhões estão andando com excesso de velocidade. Eu fui, presidente, transportador. Eu tinha uma empresa de transporte de carga. Em todos os meus caminhões, que eram caminhões frigoríficos, eu tinha tacógrafo. Caminhão meu não podia passar dos 80 por hora. o que nós vemos caminhões de grande porte em velocidades superiores a 120 por hora é impressionante nas nossas rodovias. Mas, eu encaminho favoravelmente que eu entendo que esse tema aqui é um tema de interesse público. Eu vejo que alguns parlamentares aí estão me olhando em razão da fala do deputado Romanelli. É importante que se diga que o encaminhamento de um requerimento regimentalmente pode ser feito por 10 minutos desde que se a tenha a matéria. E, portanto, o deputado Romanelli foi muito claro em relação ao assunto. Com a palavra, pela ordem, deputado Schiavinato. queria agradecer a acolhida que nós, deputados, temos tido constantemente com o diretor-geral do DR, o engenheiro Nelson Leal. Ele esteve aqui a pedido da frente parlamentar para o desenvolvimento do Oeste semana passada junto com o diretor da Eco Cataratas, doutor Evandro, fizeram uma explanação real da situação hoje do contrato da 277 com referência às obras que estão em andamento e possíveis obras a serem contratadas no futuro próximo. E fiz um contato com ele, com o Nelson, na terça-feira, ontem ainda, a respeito dessa solicitação. Simplesmente um esclarecimento oficial para que não haja distorção em tudo aquilo que está acontecendo nesse momento com referência a 277. Então é importante o líder de governo do deputado Romanelli pedir a aprovação desse requerimento porque com certeza nós teremos essas informações tal qual foram colocadas na reunião juntamente com os deputados e é importante para ficar bem claro o governo não tem ideia nesse momento de poder fazer com que haja mais investimento nas rodovias paranaenses e que aconteça com degrau tarifário. Por isso que é importante esse esclarecimento para que a gente tenha noção clara do que está acontecendo e que a gente possa parabenizar o governo pelas decisões que tem tomado de se investir através desse análise constante que tem sido feito pela AGEPAR dos recursos empregados aí nas nossas rodovias e que a gente utilize tão somente a sobra desses recursos o que tem em caixa para esses investimentos esse requerimento ele será bem esclarecedor para que a gente traga uma tranquilidade aos usuários da 277 e eu queria agradecer aí o líder do governo pela aprovação e o nosso diretor-geral do DR o Nelson ele vai nos dar a explicação como ele fez aqui e com certeza vai atender a expectativa dos usuários da 277 muito obrigado para encaminhar para encaminhar eu consulto deputado Nelson é o mesmo tema não apenas para dizer que regimentalmente quando se discute uma matéria cinco a favor e cinco contra e aí o tempo limitado é de dez minutos então eu pergunto se os encaminhamentos são favoráveis aí o tempo vai ser de cinco minutos para cada deputado pode ser cinco minutos seu presidente está ótimo senhor presidente eu só quero usar a palavra e encaminhar favorável ao requerimento do nobre deputado e dizia o líder do governo que a nossa CPI terminou faz mais de três anos mas mesmo assim a gente pegou um grande conhecimento sobre o pedágio no Paraná e a ata 17 retirou todas as obras que teriam que ser realizadas no 277 no trecho de Guarapuava Foz do Iguaçu a concessionária no ano de 2013 não tinha um metro de terceira pista mais para fazer não tinha mais nenhuma obra para ser realizada porque com a ata 17 foram retiradas todas as obras que seriam realizadas mas o governo Beto Richa com contratos de gaveta que nós sempre condenamos criou mais um gatilho de 8% dividido em dois anos seguidos e fez a duplicação de Medianeira a Matelândia até próximo de Agrocafeeira e agora parece-me que está querendo fazer outras obras mas com gatilho e nós que usamos aquela rodovia somos contra esses gatilhos faltam quatro anos para vencer os contratos deputado Romanelli deixa vencer os contratos vamos aguentar mais quatro anos não é justo essas concessionárias que a gente estão fazer dois gatilhos de 15% cada um para fazer pequenas obras vamos aguentar até 2021 em 2021 vamos pegar essas rodovias de volta e o novo governador que faça uma nova licitação um convênio com a União para manter as rodovias sob tutela do Estado com uma nova licitação com um preço de pedágio compatível com a realidade do Estado do Paraná porque essas concessionárias que aí estão realmente sangraram a economia do nosso Estado e vão sangrar por mais quatro anos então parabéns ao deputado que faz esse requerimento pedindo explicações sobre a 277 pode contar conosco que somos favoráveis também pela ordem do deputado Rochebach Sr. Presidente esta questão do pedágio no Paraná sobretudo o anel de integração e de modo muito especial a 277 ela une esta casa em favor em prol da desaprovação das altas taxas cobradas nessas rodovias principalmente se compararmos com a contrapartida das obras realizadas e esse consenso que se estabelece nesta casa fica demonstrado no pedido já do líder do governo para a aprovação do presente requerimento que eu acho muito oportuno eu acredito nesse modelo para criarmos infraestrutura no país através da concessão pública isso é um modelo que o mundo tem se servido das concessões para fazer investimentos e criar infraestrutura necessária para o desenvolvimento de um país porém a forma que foi implantada no Paraná de forma distorcida de forma lesiva a população do Paraná aquelas que transitam com seus automóveis no dia a dia pelas rodovias mas de modo muito especial os caminhoneiros que transportam a nossa produção são os mais prejudicados pelos altos preços então é importante esta cobrança que é feita através desse requerimento e esse modelo que seria um caminho ele está estagnado porque a população fica com o pé atrás quando se busca a ampliação desse modelo a exemplo do sudeste do Paraná Romanelli que vossa excelência fez referência a população tem ficado muito em dúvida de seguir esse modelo da concessão em função do que se verifica no Paraná mas ali fica um apelo aqui ao líder do governo ao governo do estado do Paraná ao DR presidente Traiano nós precisamos que o governo invista ali na manutenção dessa rodovia imediatamente porque as condições são precárias então a manutenção precisa acontecer porque o sudoeste está entre a cruz e a espada se vem por Guarapava o preço é alto e a rodovia não corresponde à expectativa se vem pelo sul do Paraná por Palmas a rodovia está intransitável a insegurança aumenta os acidentes estão aí e as vidas precisam ser preservadas muito obrigado estão aqui as meninas da festa do vinho de Bituruna rainhas eu gostaria que elas pudessem princesas e os senhores parlamentares possam cumprimentá-las mas antes de encerrar a sessão eu sei que os servidores da casa a grande maioria estão me ouvindo e eu preciso fazer um reparo aqui na segunda-feira eu dei uma entrevista para as televisões em relação aos cargos do Ministério Público e fui questionado se eu tinha uma posição contrária e eu disse vou reafirmar aqui de que eu tenho uma uma posição em relação a cargos efetivos e concursos públicos que deve ter um limite para poder se contratar como nós temos aqui a Assembleia tem hoje um determinado número de efetivos e tem um determinado número de comissionados e essa é a minha leitura em relação a todos os órgãos eu lamento que a minha entrevista foi editada como sempre a minha entrevista foi editada e eu assisti a entrevista e só saiu a parte onde diz que o Draiano é contra efetivo portanto os nossos servidores sabem da minha posição e de quanto eu os reconheci enquanto presidente eu falo aqui para eles que estão me ouvindo eu não tenho essa posição em relação aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que são bons servidores eu lamento que a minha fala no contexto total não saiu aquilo que era para sair e ela foi editada então eu queria dar essa explicação aqui já que os servidores estão com certeza me ouvindo e alguns maldosos colocando já esta fala no Facebook então o requerimento com certeza tem aprovação de todos está aprovado nada mais havendo a ser tratado marco outra sessão para segunda-feira com a seguinte ordem do dia redação final do projeto de lei número 414 primeira discussão dos projetos de leis números 121 316 400 567 104 e 57 levanta-se a sessão e aí a sessão